Olá pessoal, estou de volta, aqui foi burrice minha que eu esqueci de fazer o unboxing do jogo do Kindle Hearts Birth By Clip e eu vou fazer agora, então deixa eu pegar a tesoura aqui, abrir, desculpa meu erro aqui eu esqueci, estou nervoso fazendo o unboxing do PSP que até esqueci de fazer o unboxing do jogo. Aqui vem o jogo, aqui vem o papelzinho de registração da Square Enix, e aqui vem o manualzinho, o Kindle Hearts, manual bem completo mesmo, tem bastante folha aqui, fala sobre cada personagem, o ventos, aqua, terra, os personagens principais, aqui fala dos comandos, está falando das coisas, objetivos e tal, manual muito completinho, aí não é de esperar nada mais do que o manual feito pela Square Enix, aqui vem a OMD, deixa eu ver como é que tira a OMD aqui, aqui vem a OMD do Kindle Hearts, bem bonito. Bem galera, espero que tenha gostado do unboxing do Kindle Hearts Birth By Clip e desculpe aí pelo meu erro, até mais pessoal.